Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Você está no canal dele no RJ Drone, mais um vídeo, mais um voo Galera, estamos aqui em Araruama, quero mostrar para vocês aí a cidade do alto através do drone Eu já agradeço a todos vocês que tem acompanhado meus vídeos, muito obrigado Peço a você que se inscreva no canal se você não é inscrito E ative o sininho para receber novos vídeos que serão postados Tá ok, meus amigos? Hoje estamos em Araruama, vamos fazer um vídeo bacana para vocês Desde já quero agradecer a você que é membro do canal, meu muito obrigado E você que tem compartilhado nossos vídeos, muito obrigado, tá bom? Fique à vontade aí, muito obrigado pela força, que Deus continue te abençoando Tá bom? E vamos nós aí para o vídeo, que ficou top e aberta em Araruama Tá ok? Vamos para o vídeo Tchau 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 Meus amigos, e aí, estão gostando do vídeo, estão gostando do voo, muito bacana né, nós estamos aqui em Araruama, região dos lagos, lugar muito bacana, hoje eu pude fazer um voo para outro lado aqui de Araruama, nós estamos aqui praticamente no centro, aqui é a Praça João Hélio, e muito obrigado a todos, a todos vocês que têm compartilhado meus vídeos, você que tem nos assistido pela TV, muito obrigado, e quero agradecer também aos membros do canal, que Deus continue te abençoando, multiplicando, para você que quer ser membro, venha nos ajudar aí, né, e precisamos de ajuda, tá ok, para mantermos o canal, e se você puder e tiver condições, venha ser membro, tá ok, deixe seu like, comente, compartilhe nesse vídeo, tá bom meus amigos, um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui! Música 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 Música